Olá trilheiro e trilheira, tudo bem? Na nossa segunda aula, nós trataremos os objetivos da reforma. Por que é importante tratar dos objetivos? Com base nele, nós saberemos quais foram as visões do constituinte reformador acerca da reforma, permitindo que a gente tenha uma análise e interpretação mais sistêmica da reforma, o que é favorável para os nossos estudos. Vamos lá? Eu enriquei aqui para vocês três dos maiores objetivos que foram queridos pelo constituinte reformador. Eu irei listar para vocês rapidamente, mas eu irei esmiuçar com vocês logo mais. Vamos falar deles. Primeiro, reduzir os custos de conformidade, que é os custos para se calcular o quanto pagar o tributo. Confuso, né? Vou falar com vocês logo mais. Segundo, crescimento sustentável da economia face à diminuição das distorções sistêmicas. E terceiro, reduzir as desigualdades sociais e regionais. Começando pelo objetivo mais querido pelo reformador constituinte, que é reduzir os custos de conformidade. Ou, como conhecido pelos contadores e advogados tributaristas, os custos para se apurar o quanto se cobrará de tributo. Parece um absurdo, né? Mas não é. Na nossa sistemática atual, no nosso modelo vigente, diversos impostos, em especial o ICMS e a PIS e COFINS, possuem sistemáticas de apuração muito complexas. Às vezes, uma isenção que é concedida no meio de uma cadeia produtiva longa, acaba com a não-cumulatividade, dificultando a apuração de créditos e débitos. Às vezes, algumas operações de PIS e COFINS com relação a alguns produtos específicos, possuem uma tributação totalmente diferente da normal. Isso dificulta, encarece os custos que nós temos para apurar o tributo para então realizar o pagamento. Nesse sentido, a reforma, quando extingue alguns tributos e cria dois tributos novos, uniformes, como o CBS e o IBS, diminuem esses custos de apurar, tendo em vista que a base ampla, que nós trataremos em aulas futuras, mas trazendo para vocês agora, que é abarcar todos os bens, serviços, direitos, ou seja, tudo será cobrado por meio desses tributos, com relação aos seus fatos geradores, obviamente. E a não-cumulatividade plena desses tributos, com apuração dos créditos e desconto dos débitos, e as regras uniformes entre ambos os tributos, pois nós veremos nas aulas seguintes que eles serão criados pela mesma lei complementar e obedecerão basicamente as mesmas regras, isso reduz esses mencionados custos de conformidade que eu tratei com vocês agora, o que é muito bom melhorando o ambiente de negócios. Esse foi o principal objetivo da reforma. Uma coisa importante dessa simplificação é que ela gera uma maior transparência, que são dois dos princípios constitucionais colocados que nós trataremos mais à frente. Por que transparência? Pois o valor de tributo será muito mais facilmente apurável, você não precisará ser um contador gabaritado para saber o quanto pagou de tributo, tendo-se em vista que será apenas pegar o valor da alíquota e multiplicar, e você saberá o quanto pagou de tributo. O que atualmente, na nossa sistemática, como eu tratei com vocês agora, nem todo tributo é assim, permitindo a maior verificabilidade por parte das empresas e pelos cidadãos. Certo? O segundo maior objetivo é o crescimento sustentável da economia face à diminuição das distorções sistêmicas. Um sistema mal feito, entre aspas, ele provoca uma série de distorções, que a reforma visou modificar. Vamos falar disso. A reforma tributária tenta eliminar as distorções na medida em que elimina a cumulatividade dos tributos, reduzindo também a guerra fiscal, o que também leva a uma redução dos litígios de processos judiciais e administrativos, reduzindo o custo para movimentar toda essa máquina, o que gera um ambiente favorável para a economia. É importante dizer que, diante de tantas teses tributárias que nós temos, tanto em âmbito administrativo e que acaba desinvocando em âmbito judicial, gera uma certa ineficiência na economia e também em segurança jurídica, o que não é querido na nossa sistemática jurídica atual. Por fim, a reforma tributária também reduz e pretende reduzir desigualdades sociais regionais, na medida em que os tributos, grande parte deles, ficam na origem, que são os estados em que as empresas fornecem produtos e serviços para outros estados. E você há de concordar comigo que, no geral, os estados mais ricos fornecem serviços e bens para os estados em desenvolvimento, os estados mais pobres. Nesse sentido, como a reforma, ao final da transição de 2078, adotará o princípio do destino, a arrecadação ficará nesses estados mais subdesenvolvidos, permitindo que os gestores públicos apliquem esse dinheiro de acordo com a sua discrecionalidade, melhorando a qualidade de vida desses cidadãos. É importante mencionar também que a reforma trouxe um cashback para os consumidores final, e nós iremos tratar disso em nossas próximas aulas também. É importante dizer que essa fonte que eu coloquei para vocês, ela foi feita pelo governo federal por meio do Ministério da Fazenda. Então, se você pesquisar no Google, reforma tributária, perguntas e respostas, assessoria especial de comunicação social do Ministério da Fazenda, você terá esse material com muitas outras coisas legais que podem auxiliar o seu estudo. Por fim, fica aquela polêmica, a reforma tributária aumentou ou reduziu os tributos? Por ora, não tem como falarmos isso. Mas o principal objetivo da reforma não foi reduzir a carga tributária total, foi, como eu disse, simplificar o sistema. E, com essa simplificação, espera o contribuinte informador que nós temos economia de escala, reduzindo as distorções sistêmicas e melhorando a nossa economia. Com base na melhora da economia, o que se espera é que a reforma tributária se pague a partir daí, não com uma redução da carga tributária total, nominal, como nós temos atualmente. Então é isso, nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau!